Moça, eu não sei falar Coisas bonitas pra te conquistar Eu tenho só uma viola, moça Eu só sei cantar Moça, eu não tenho dinheiro Minha riqueza eu vou te contar É o braço da viola, moça Eu só sei cantar Moça, se você parar Um pouco pra me ouvir Em alguns minutos vai me descobrir Enxergar o fundo do meu coração Moça, eu já sei que o papo Agora é só picar Mas eu tô querendo mesmo é me casar Se me achar carente eu te peço perdão Mas eu quero falar com seus pais Pedir a sua mão E se você aceitar o amor de um violeiro O meu coração vai ser seu paradeiro Eu e a viola, uma eterna canção Moça, eu não tenho pressa Pra te conquistar O braço da viola Vai me consolar Até você abrir de vez Seu coração Não para na emenda mais um aí, vai Chama, vai Chama, vai Cara, homba, vai Chama, vai Chama, vai Chama, mas eu tenho atenção Não é sua Mas por favor me entenda Não estou te traindo Só quero carinho e você não tem pra dar Fui buscar o que eu não tinha em outros braços Tô indo embora Um abraço Tem alguém a me esperar Mas por favor me entenda Não estou te traindo Só quero carinho e você não tem pra dar Fui buscar o que eu não tinha em outros braços Tô indo embora Um abraço Tem alguém a me esperar Ah, ah 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 A CIDADE NO BRASIL